Música Comemorar os resultados, compartilhar as conquistas e reconhecer as personalidades do mercado. Essa foi a proposta do evento de confraternização promovido pelo Sindicato das Empresas de Seguros Privados de Resseguros e Capitalização dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal no último dia 9 de dezembro de 2016, no Ilustríssimo, na capital mineira. O presidente do Sindiceg Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, falou sobre a alegria em receber mais de 300 convidados, compartilhando as realizações de 2016 e convidou os associados a seguirem com o Sindicato em 2017. Já virou uma tradição no mercado segurador de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. Esse evento é um evento que a gente realmente faz para celebrar, primeiro celebrar o crescimento. Há anos que o mercado segurador vem crescendo e esse ano, com toda a diversidade que teve, nós crescemos, a projeção de crescer ainda 9%. Em sua quinta edição, a medalha do mérito segurador foi concedida às personalidades do mercado que se destacaram neste ano. Os agraciados com a comenda foram o presidente do Clube Passe de Seguros, Alaor Silva Júnior, o presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, FENACOR, Armando Vergílio dos Santos Júnior e o presidente da CNSEG, Márcio Ceroa de Araújo Coriolano. Ser homenageado aqui numa região tão importante quanto Minas Gerais, me encheu de alegria e de mais responsabilidade ainda. Para mim é motivo de muito orgulho de estar recebendo essa medalha do mérito segurador, o que é esse reconhecimento da minha instituição pelo meu trabalho, pelo meu compromisso e pela continuidade dessa importante e nobre missão que eu pretendo ainda dar prosseguimento. Eu digo sempre que uma homenagem como essa, ela é importante porque ela reconhece o trabalho que está sendo feito, mas ela também é importante porque ela te obriga a continuar. E aí